Consentimento Que era só sua Me fala porque ainda foi procura na rua Pra mim foi covarde a sua Por você e do lhe cansado Só decepções Totalmente formado em luz de corações Traições não sustentam relações Na vida pode existir milhares Mas eu sou eu Pode até beijar várias bocas Tirar várias roupas Mas não vai ter Na vida pode existir milhares Mas eu sou eu Mas te digo uma Homem não é um quilo de todas Mas eu tenho que cuidar de uma Puta na pegada com o pedrinho Eu pego só Já direitos são iguais Chama ela pra dançar aí agora, vai Direitos são iguais Se já tinha uma e quer dizer que era só sua Me fala porque ainda foi procura na rua Pra mim foi covarde a sua Por você e do lhe cansado Só decepções Totalmente formado em luz de corações Traições não sustentam relações Na vida pode existir milhares Mas eu sou eu Pode até beijar várias bocas Tirar várias roupas Mas não vai ter Na vida pode existir milhares Mas eu sou eu Mas te digo uma Homem não é um quilo de todas Mas o que cuida de uma Eu nem vou comentar Eu nem vou comentar Só de A pancada é seca, menino São Pedro e o pega-se Olha o pipoco, Zabial Olha o pipoco, Zabial Zabial Produções É no som da batida do tambor A xereca com pau vai quebra Cê tô balançando De um lado pro outro Do quarto pra sala Da sala pra laje Nós dois se embalando Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Fecha os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena, tô por cima Cavalgando Revolando devagar Tu vai sentando Vai sentando Arredom, iceberg Bora, palomar Tudo moral Esqueci de você não, tutu É no som da batida do tambor A xereca com pau vai quebrando Cê tô balançando De um lado pro outro Do quarto pra sala Da sala pra laje Nós dois se embalando Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta E fecha os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena, tô por cima Cavalgando Revolando devagar Tu vai sentando Vai sentando E fecha os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena, tô por cima Cavalgando Revolando devagar Tu vai sentando Vai sentando Meu três chegou Tem que respeitar esse balanço, menino Isso é repertório novo Ao nível de uma pessoa Balação, salves Tchá, tchá, tchá Senta, senta Senta, senta, senta Quebra tudo, vai Quebra tudo, vai Opa, esse é o Pedrinho Pegação, pessoal Novamente aqui no Busco Top Show 2023 Tamo junto Um abraço aí pra Dawan Ferreira Canal Nostalzico Onde de Souza Cantora Kef Nascimento Selma Wagner Kef Nascimento Macapá, hein Compositora Cantora De Piseiro Tamo junto Abraço pros nossos amigos Do Chat Love É isso aí Chat Love É a nossa live De carreta, pessoal Carreta Top Show, hein Todo dia Dezenove horas E o Pedrinho Pegação Está concorrendo A sua carreta Na live Com uma hora Hoje no Busão É quinze minutinhos Mas na carreta É das dezenove Até umas vinte e uma Tá E tem aquela turma Toda lá Prestigiando os cantores E mandando um alô Da sua cidade Tá todo mundo convidado Solta mais um aí Pedrinho Pegação 2023 É show Eu tô pagando caro Pelo que eu fiz Maldita hora Que fui te trair Pra que fiz pouco caso Do nosso amor Eu mereço Tá onde eu tô No fundo do copo Entregue a bebida Troquei o meu ouro Por bijuteria Todo castigo Pra quem trair é pouco Fiz ela sofrer E tô sofrendo dor Se cachaça não matar De saudade eu vou morrer Se minha bebê não voltar Vou me acabar de beber E se cachaça não matar De saudade eu vou morrer Se minha bebê não voltar Vou me acabar de beber Eu tô pagando caro Pelo que eu fiz Maldita hora Que fui te trair Pra que fiz pouco caso Do nosso amor Eu mereço Tá onde eu vou No fundo do copo Entregue a bebida Troquei o meu ouro Por bijuteria Todo castigo Pra quem trair é pouco Fiz ela sofrer E tô sofrendo dor Se cachaça não matar De saudade eu vou morrer Se minha bebê não voltar Vou me acabar de beber E se cachaça não matar De saudade eu vou morrer Se minha bebê não voltar Se minha bebê não voltar Vou me acabar de beber É na pegada do bebê É na pegada do bebê O balançado diferente Elas gostam Jogo de ouro ponto verde Moradinho É na pressão É na pegada diferente Se é repertório novo do PP Alguém vejo uma pessoa Se você ainda não deu a volta por cima É hora de virar o litro Se é hit Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar não Por esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo E o que cê sente Quando cê mente Lá com a minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não Por esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não Por esse erro gostoso Chora Seu perigo pega só Uhul Bora pra garotinho a senhora ali Conta todo mundo toda a sua Quer deixar nada pra ninguém Vai devagar doutor Lário Bora doutor Tássio Até o Santana E o Universal Galeria de Patos Bacana pessoal Pedrinho pegação Por hoje é só Nesses 12 minutos aí Mas estamos aguardando Na carreta Na live Com nossos amigos do Chat Love Vai ser bastante bacana Começa às 19h Todo dia E todo mundo mandando um alô Pra sua cidade Sempre prestigiando os cantores Que passam na carreta E no bus Top show É live Vem pessoal Ao vivo 19h todo dia Valeu Sucesso Pedrinho Pegação 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 Pegação